Eu chego no verso, maluco se interna Até o apresentador achou seu vulgo uma merda É tipo isso, mano, pode pá aqui na proposta É tipo isso, mano, matando o mano do vulgo bosta É tipo isso, pode pá, é sem besteira Capeta, sua cabeça, fico igual caveira É tipo isso, mano, pode pá, cê é trouxa Mas eu cheguei pra fazer rap e não falar de roupa O cara até falou da vestimenta Eu vou chegar no verso que agora te atormenta Te atormenta, mano, só que o verso te encanta Atormenta, sou o tipo Thor chegando em Wakanda É tipo isso, mano, pode pá, entende? Show! Cristofano, 30 segundos, vai que vai, DJ! Ae, cê falou do meu vulgo, cê não é sujeito homem Irmão, não é meu vulgo, o Cristofano é meu sobrenome Ae, na moral, a falota é na minha peita Aqui eu bato de frente, cê não aguenta Ae, o Cristofano é muito potente Bato de frente, vou rasgar os seus dentes da frente Ae, na moral, chego na sessão Chego na batalha pra fazer improvisação Ae, na moral, assim Falou da caveira, essa caveira vai morrer ao seu fim Ae, na moral, sua rima é muito fraca Essa caveira aqui vai ser a caveira Tipo bandeira de pirata Aqueles que te saqueia e arromba a sua cara Essa sua cara feia Ae, na... Desculpa, isso aí Tá desculpado, mas poderia ter seguido e finalizado o verbo Cristofano terminou Cristofano volta Vai que vai, DJ! Eu chego na sessão, Cristofano é cristaleiro E hoje eu mando essa merda pro bueiro Ae, na moral, falo até na minha peita Essa peita não é caveira, hoje eu sou justiceiro Sou justiceiro e faço justiça contra esse meme de merda Ae, na moral, minha rima te acerta Ae, na moral, hoje minha justiça É acabar com esse MC que na batalha só chega pra encher linguiça Ae, na moral, seu vacinal Cristofano vai te acabar nessa improvisação Ae, na moral, que eu chego no versano Vou acabar com esse babaca que não sabe improvisar Agora sim, terminou na hora Voltou? Santoro, 30 segundos de resposta Vai que vai, DJ! Ae, 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 ae Cê falou do seu rugo Que é Cristofano Não entendi o que cê fala Deve ser o Cristofanho É tipo isso, mano Pode pra encantar Eu acho que cê tem que rimar sem usar garganta É tipo isso, pode pra Eu chego agora no verso e eu cheguei pra explicar Cê falou da caveira Parece que tem água Eu cheguei na batalha É um motoqueiro fantasma É tipo isso, pode pra, meu mano É o caderno Motoqueiro fantasma tem que te levar pro império Motoqueiro fantasma que é da Marvel Aqui na fita e hoje na batalha Essa guerra é infinita Mas pra você é infinita Pode bater, eu tenho dó Igual o Thanos é manobra Eu te deixo só um pó